O Oscar tá chegando e a gente aqui de Pipocas não quer deixar você sem saber o que falar daqui pra o dia 9 de fevereiro e pra todos os Oscars que vêm aqui pela frente. Então a gente tá fazendo essa série de vídeos que vai explicar todas as categorias do Oscar. Uma por uma vocês vão saber tudo. Hoje a gente vai falar de quê? Filmes. Oscar é filme? Não é sempre. A gente vai falar das categorias que especificamente premiam o filme como obra completa. Então a gente tem os documentários, animações, filme estrangeiro e várias outras que eu vou te contar depois da vinheta. Roda aí. Começando as categorias aí dos filmes, a gente tem os curtas, que não são muito levadas a sério porque não tem tanta propaganda, mas a quantidade de conteúdo que é passado de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida de se consumir e que a gente tá perdendo por não acompanhar os curtas, é gigante. Então a gente vai ter que aproveitar o Oscar chegando pra meio que sempre divulgar alguns curtas porque se tá ali indicado é sinal que pelo menos parece ser uma coisa boa, né? A gente tem aí três categorias que envolvem os curtas. Lembrando que pra ser considerado um curta-metragem ali pela academia, ele tem que ter menos de 40 minutos de duração. O primeiro é o mais simples, que é o curto em live action, que nada mais é do que o melhor filme para os curtas-metragens. Então não tem muito segredo aí, não. A gente tem também o curta-documentário, que assim como um documentário, então ele acaba retratando muito do ponto de vista do documentarista sobre um acontecimento histórico, sobre uma situação, sobre um lugar, alguma coisa que ele quer ali documentar e vai passar o seu ponto de vista pra isso. No caso do curta-documentário, tem essa limitação dos 40 minutos e, assim como o melhor documentário, ela precisa ter pelo menos 80% do filme que é algo gravado realmente no quesito documental. Então, pode ter encenação? Pode, mas não mais que 20% do filme. E a gente tem também o curta de animação, esse que é a categoria de curtas mais conhecida, principalmente aí por causa da Pixar, que nos últimos anos sempre traz um curta-metragem animado antes da exibição dos seus filmes ali no cinema. E a gente sempre tem muito material interessante da Pixar, mas tem muita coisa boa também fora da Pixar. Então a gente tem que aproveitar pra ver isso. No caso do curta animado, além desse quesito dos 40 minutos também, a gente precisa ter 80% do filme baseado em algum produto digital animado. Então tem que ser gerado ali no computador em animação. Como eu já tinha dito, a gente tem aí o documentário em longa-metragem, que aí agora é o quê? Mais de 40 minutos e a mesma coisa do curta. Então, precisa ser alguma coisa documental, pelo menos 80%, então pode ter encenação, mas não mais que 20%, e vai acabar retratando aí o ponto de vista do documentarista sob algum aspecto que, por exemplo, que eu já citei, que a gente acaba conhecendo muito. A gente tem também a categoria de melhor animação, que é uma coisa bem recente aí no Oscar, foi criada em 2002, e criada pensando em quê? Em evitar que filmes animados acabassem perdendo esse reconhecimento que o Oscar traz, principalmente depois que A Bela e a Féria foi ali indicado a melhor filme, na época que essa categoria nem existia. A gente até teve outros casos, como por exemplo, Up, Altas Aventuras e Toy Story 3 foram indicados a melhor filme e também acabaram aí sendo indicados em melhor animação. Então, vai englobar todo esse corpo de filmes que tem mais de, pelo menos, 80% do filme gerado em computação, em animação gráfica, e aí mais de 40 minutos, porque senão entraria no curta. Chegando agora na categoria que os brasileiros sempre ficam ligados ali, um pouquinho antes da premiação, que é a de melhor filme estrangeiro, ou melhor filme gravado em língua estrangeira. Então, a gente tem essa limitação aí que muita gente não sabe, que pelo menos 50% do filme tem que ser gravado em uma língua que não é o inglês. Então, você pega, por exemplo, produções de Reino Unido, produções de Austrália, que são nativos do inglês, eles não estão aptos para participar aqui. A gente vê muito domínio aí, principalmente da Itália, de países hispânicos também, ganhando sempre. Algumas produções japonesas também, asiáticas e tal. Mas esses países específicos aí, falantes do inglês, acabam não se classificando, vamos dizer assim, para entrar aqui. Lembrando que não necessariamente é a academia que vota nos indicados, ele só vota para os ganhadores. A gente existe um comitê, a gente tem um comitê, que pega todos os representantes que os países enviam e vão diminuindo, meio que um chaveamento ali, até chegar nos cinco grandes indicados. Sendo que, cada filme representa a produção do seu país. Então, por exemplo, quando você vê um filme ali, vencendo o prêmio de melhor filme estrangeiro, ele não está necessariamente dando o Oscar para o diretor do filme, para o produtor do filme. Ele está premiando toda a produção cinematográfica ali, daquele país. Lembrando que o Parasita, agora do Oscar 2020, é o sétimo filme a conseguir a proeza de ser indicado tanto ao melhor filme estrangeiro, quanto ao melhor filme. Inclusive, um recente mesmo, que foi ano passado, que foi o Roma, aí do Netflix, que foi indicado pelo México, ganhou, foi indicado ao melhor filme, mas acabou não ganhando. Aliás, nenhum filme que foi indicado ao melhor filme estrangeiro, e melhor filme, chegou a ganhar. Ah, não, vamos ver, né? Vai que o Parasita consegue, até pelo menos esse ano a gente vai ter alguma mudança nisso aí. E aí vamos agora para o quê? Melhor filme. O que é que a gente espera lá no Oscar, se não é o melhor filme? Tanto que é a última categoria a ser apresentada, né? Essa é meio cheia de coisas, cheia de dificuldade que a gente tem. Eu vou explicar aqui bem direitinho para vocês como acontece, e como você vai sair bem no seu bolão aí também, para você passar na cara de todo mundo, que você entende tudo isso aí. Primeira coisa, essa categoria, ela é diferente de todos, porque ela não tem um número específico de concorrentes. A gente tem pelo menos 5, e não mais do que 10. Dependendo da quantidade de votos que os filmes recebem para serem indicados no ano, aí a gente tem um número X ou Y. Esse ano mesmo a gente teve o máximo que a gente já teve, que foram 9 indicados, a gente nunca teve 10. Como é que funciona aí para você o filme ser indicado? Ele precisa ter pelo menos 40 minutos, senão ele seria classificado como um curta. Ele precisa ser transmitido em Los Angeles por uma semana em algum cinema de lá. É uma regra bem específica, mas que tem que ser cumprida. E aí tem a resolução dele aí também, que tem que ser de 2040, 1080. Isso aí é só especificidade. O que é que importa de fato? É que todo mundo da academia vota em melhor filme. Então, tanto para ser indicado como ali no final. Então, como é tanta gente votando, a gente nunca tem uma unidade, uma uniformidade no que diz respeito aos favoritos. Por isso que a gente costuma ter surpresas muito mais na categoria de melhor filme do que nas outras, porque é uma categoria mais subjetiva, é aquela que a pessoa vota no que der na telha dela. Só que ela não vota no melhor. Ela vota na ordem de preferência delas. Então, vai estar lá os 9 filmes, ela vai votar o que eu gosto mais é esse, depois esse, depois esse, e depois esse até o último. Beleza? Beleza. Depois disso, a gente vai para a contagem de votos. Como é que ela é feita? Se algum filme tiver mais de 50% das listas dos votantes em primeiro lugar, ele ganhou. Já é. Só precisa disso. Só que é impossível você conseguir isso na quantidade de votantes e com a quantidade de concorrentes. É muito gosto para você agradar, então você nunca consegue de primeira. E aí, para resolver isso, o que é que a gente faz? Elimina todos os últimos colocados, no caso, o último colocado, né? E aí, ele que recebeu menos primeiros lugares, as listas que tinham ele em primeiro lugar, ele é arriscado, e aí o segundo lugar dessas listas passam a valer como o novo primeiro. Então, ele ganha novos votos. E aí, vai refazendo essa contagem até alguém conseguir 50% mais um dos votos. Por que é que isso é importante para você saber quem vai ganhar o Oscar de melhor filme? Muitas vezes, o filme que é ou você ama ou você odeia, ou é 8 ou é 80, é um tapa na cara de uns, mas que agrada muito outros, ele não vai ganhar. Por quê? Porque ele vai ter muitos primeiros lugares, mas ele não vai ser tão querido, ele vai ter muitos últimos lugares também. Porque, pô, me odeia, significa isso mesmo. Ele vai acabar sumindo em muita coisa. diferente daquele filme que é pensado para agradar todo mundo, normalmente é um filme chapa branca político, então, esses filmes que a academia gosta, que vangloriam Hollywood, filmes musicais que contam a história de Hollywood, de como o cinema é bonito e maravilhoso, e não sei o quê. E essas histórias mais light, digamos, que agradam todo mundo, existe muito mais chance delas estarem ali, pelo menos no segundo, terceiro lugar das pessoas, do que estar ali no primeiro de muita gente, mas também não vai estar no último. E aí, na hora da contagem, o que é que acontece? O segundo, que tinha mais segundos lugares, normalmente muito mais importante do que tinha primeiro. Um exemplo que eu lembro muito bem ali é a forma da água que ganhou o Oscar de melhor filme quando muitos consideravam ali, por exemplo, o três anúncios para o crime muito mais apto para isso, mas que muita gente acabou tendo uma ferida tocada e catucada e acabou não gostando do filme, por isso que ele acabou não ganhando. Esse é um exemplo, mas que se você for voltando para trás, você vê que normalmente esses filmes aí mais tranquilos, mais light, acabam sendo os mais, os que têm mais chance de ganhar o Oscar de melhor filme. Leva isso em conta para o seu bolão. Então é isso, essas foram as categorias de filmes, lembrando que a gente tem aí a playlist com todos os vídeos que explicam todas as categorias do Oscar e aí qualquer dúvida que você tiver, manda um comentário aí, aproveita, curta e também se inscreve no canal e ativa o sininho para toda vez que lançar um vídeo novo você vai estar acompanhando aqui com a gente. Beleza? Eu sou o Menino Martinho e fico por aqui. Até a próxima. Tchau.